Olá, há um ano o Brasil viveu o maior desastre ambiental já registrado no país. O rompimento da barragem da mineradora Samarco, em Mariana, traz consequências até hoje para Minas Gerais e também para o Espírito Santo. Esse é o principal destaque do OES Rural desta semana. Regência, no norte do Espírito Santo, é uma famosa vila de pescadores, mas no último ano se transformou numa cidade fantasma. A chegada da lama de rejeitos da mineradora Samarco à Foz do Rio Doce mudou completamente a rotina das comunidades banhadas pelo rio. O pescador olha desolado para os barcos parados no cais de Regência, no norte do Espírito Santo. Um barco parado no porto, a gente tem um gasto, entendeu? Se não colocar para trabalhar, a busana come, entendeu? O sol racha o convés. Eu tenho um barco de 9 metros e meio que está no outro porto lá de cima, entendeu? E o convés está todo focado. Cada pescador no verão, no médio, cara de ar de 5 mil a 6 mil. Então quer dizer que a gente está com um ano agora, e um salário de R$ 1.498,00. Nem chega nem R$ 1.500,00. Desde que a lama de rejeitos, decorrente do rompimento da barragem da Samarco em Mariana, chegou à Foz do Rio Doce em novembro do ano passado, muita coisa mudou por aqui. A gente chegar de manhã cedo aqui, tirar a roupa de nágua, tomar um banho, hoje em dia nem pode isso, nem pisar nágua. Então quer dizer que isso é uma tragédia muito grande, né? A gente perdeu o contato com a natureza. Tomar banho, lá com a margem d'água, mirar de manhã cedo. Quer dizer que hoje em dia as pessoas da minha idade, assim, estão ficando tudo barrigudo, cara. Não pode nadar mais, entendeu? Cada Rio Doce. Essa lama aí não tem como a gente sobreviver mais do Rio Doce e acabou. O mar pode nem surfar, mas a grande Itatúma estão surfando, né? Mas faz mal. Tem gente que toma banho na água e sai coçando a água. A gente pegava camarão de redinha, de poçar, de jiquear. Hoje ninguém pode fazer mais isso. Os turistas sumiram. Muitos moradores se mudaram da famosa vila de pescadores. Comerciantes fecharam as portas. Regência já não é mais a mesma. A água do Rio Doce já não tem mais aquela cor avermelhada de antes. Isso porque a lama que estava misturada a ela desceu para o fundo do rio. E a prova está bem aqui. É só caminhar pela beira do rio que um rastro de lama se forma. O rio sempre teve essa situação de alguma lama, né? Não no volume que desceu, mas o fundo tem uma lama em determinados lugares. Mas como que isso está? Que é, então, tem que ter... Nós estamos muito aqui ainda de ter uma informação mais detalhada do que está acontecendo. Então, está faltando investimentos, né? De levantamento de dados, de pesquisas. A população ainda se pergunta. Pode tomar banho no rio? Não pode. No mar? Pode comer o peixe? Não pode. Como é que está isso, né? Então, isso ainda são incógnitas que a população pergunta. Se a população ainda não tem, ainda temos o problema do psicossocial. E é um transtorno muito grande nas comunidades, principalmente aqui na Foz. Crianças, idosos principalmente, né? Houve, assim, uma divisão muito grande das pessoas, né? As pessoas estão... Esse transtorno psicossocial gera doenças psicossomáticas, né? Temos lá as crianças da escola, do CEIM, passando mal direto. Ainda não foi feito um diagnóstico, se tem relação ou não tem relação com tudo isso que aconteceu. Todas as comunidades banhadas pelo Rio Doce sofrem até hoje as consequências do maior desastre ambiental já registrado no Brasil. A população é uma delas. Perdemos a nossa maior fonte de renda, que era o Rio Doce, o mar e também o nosso lazer. E com isso mudou toda a história de uma comunidade, né? Onde os nossos costumes, as nossas crenças, até a nossa cultura em si foi toda defasada. A história do pescador está envolvendo a própria comunidade em si, que nós somos uma comunidade tradicional, que somos voltados à agricultura e à pesca, né? As pessoas não estão bem informadas de que forma que assém direito aos seus benefícios. E com isso, ela foi se autodividindo em questões de direitos, né? Por não estar bem informadas. Boa parte dos habitantes da vila está sem emprego. O Rafael sustentava a família com a pesca no doce. Não estou devendo ainda as pessoas aqui dentro, porque você faz a diarinha por semana, um dinheiro para chegar no final da semana e você comprar alguma coisa para comer. Porque não tem como você tirar o dinheiro de você comer e pagar a pessoa que você está devendo, entendeu? E esse dinheirinho que a Samarca está pagando todo mês, não está dando, porque é muito pouco. E inclusive, além de ser muito pouco, eles estão tirando no final do mês a metade do dinheiro do pessoal. No último ano, a vida dele virou de ponta cabeça. Hoje a gente já não vive como antigamente, né? Quando a gente pescava, né? Inclusive, eu, as coisas da minha filha, quando minha filha nasceu, eu tirei tudo do fruto do rio doce, né? Hoje, você chega lá, você não pode mais tomar banho, você não pode mais pescar, não pode comer o peixe mais. Então, a situação para nós pescadores aqui dentro é muito difícil. Tem pescador que não foi beneficiado ainda, né? E a comunidade, o comércio, por exemplo, não foram ainda beneficiados de nada. Alguns pescadores também estão esperando até hoje não receberam. E muitos moradores que às vezes têm outras atividades, como a agricultura, que também predomina lá na comunidade, também não recebem. Os agricultores até agora não receberam nada, né? E esse cartão supre a demanda de vocês? Supre o prejuízo? Em partes, né? Para alguns, né? Para muitos não supre, porque tem muitas pessoas que, além de ele ter perdido algumas, as suas condições de trabalho, perdeu também a sua liberdade, perdeu o seu lazer. Eu preferia não estar recebendo nada, mas ver o nosso rio aí do jeito que era, bonito aí, navegar, potável, né? E a gente, com o nosso lazer, nossas atividades funcionando direitinho, igual era antigamente, não ficava dependendo de um cartão de mil e poucos reais, né? Ainda faltam as ações de monitoramento ambiental, tem grupos independentes, pesquisadores que estão fazendo, mas são independentes, não tem os recursos suficientes para fazer. A universidade tem algumas, né? Junto com o ICMBio, com outros órgãos públicos fazendo, mas também falta o aporte de recursos para que isso seja mais intenso. A esperança da gente é em Deus e que eles tomem alguma providência, né? Porque, pelo que eles falam, o rio doce não vai ser tão cedo que vai poder utilizar ele, fazer essa atividade pesquera, né? Então, a gente pede que eles busquem uma solução para a gente poder não ficar desamparado, né? Intervalo, no próximo bloco, as consequências da tragédia em Colatina, cidade totalmente dependente da água do rio doce para abastecimento dos moradores. Transcrição e Legendas Pedro Negri